E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo de Scribblenauts Unlimited, não galera, Scribblenauts Unmasked na verdade. E vamos sair daqui da caverna do Batman, porque vamos explorar um lugar novo, como eu aqui, belíssimo, né, Pegasus, olha só galera, que estilo, né, que estilo, eu aqui de armadura medieval em cima de um Pegasus, é sempre bonito, é sempre legal e vamos visitar esse local, até rimou agora, né, beleza, você quer comprar isso? Quero comprar, quero comprar, vamos comprar então esse lugar novo que é, acho que é a mansão do Bruce Wayne, né, a Wayne Manor está escondendo algum tipo de segredo, vamos então repelar esse lugar. Vamos revelar o segredo da mansão aqui do Bruce Wayne, né, veja só que bonito, o Alfred, enquanto isso, na Wayne Manor, o Alfred está limpando alguma coisa ali, uma estátua, e quebrou o Alfred, quebrou a estátua, como é que pode, meu querido? Ele está olhando para mim, olhando para a estátua, e o que ele fez com a estátua? Não sei galera, comeu. Bem-vindo ao Wayne Manor, Jovem Maxwell, obrigado Sr. Pennyworth, como eu disse antes, Maxwell, eu quebrei essa estátua aqui e não vou falar para ninguém, por favor, me chame de Alfred. Ok, Sr. Pennyworth, mais tarde haverá um baile beneficente para a Batman Incorporated, tudo o que você puder fazer para que não haja problemas será muito apreciado, entretanto, aconteceram muitas coisas estranhas ultimamente, na mansão, caso prefira investigar antes, a escolha é sua. De qualquer maneira, fico feliz em ajudar a Alfred. Ok, ok, estou feliz, enquanto isso, o Alfred vai fazer ali, galera, vai esconder, né, as suas estrelas, as suas safedezas, e está dormindo numa esteira, Alfred, que porcaria é essa? Está maluco, meu querido? Deixa eu ver, galera, socorro, meu Deus, espera aí, 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 Alfred não morra, Alfred não morreu, galera, não morreu. E o que eu fiz? Eu não fiz nada, mas eu consegui salvar o Alfred, e agora o Alfred está irritado, está batendo no breguesso. É, Alfred, é um negócio de espeto, não bate nessa porgaria aí, não. Vamos quebrar, galera, para ele aqui, senão ele vai se matar nessa virosa, estou vendo logo isso. Se suicidou aqui o Alfred, ô Alfred, essa inteligência é sua, hein, deixa eu fazer o seguinte aqui, posso pegar isso e jogar fora? Agora, o Alfred morreu, galera, o Alfred morreu. E agora, o que é que a gente faz aqui na mansão N ser um Alfred? Caraco, galera, aí complicou tudo, hein, deixa eu pegar um outro Alfred aqui, né, Alfred, pronto. Beleza, vai, fica aí, Alfred. Não, Alfred, não ataca nada, fica aí de boa, meu filho, fica aí de boa, fica aí vivo, pelo amor de Deus. Jesus, toma conta, quer se suicidar todo jeito, galera, o Alfred aqui. Vamos então começar a missão, Batman vs. Hazal Ghoul. Ok, vamos enfrentar o grande vilão do Batman, o vilão do Batman Begins, inclusive, né, eu acho que é do Batman Begins, não sei direito. Estou pronto para o tal baile, Alfred, olha só, não estou pronto não, cadê minha roupa, cadê minha roupa chique? Esplêndido, o Sr. Wayne está esperando na sala de estar. Ele pede que você fale com ele primeiro, antes de entrar na festa. Ok, ok, vamos subir, galera, então lá, né, falar com o Wayne, que está com aquela cara dele de incomodado, né, galera, de cara que não gosta de alguma coisa que fizeram com ele. Vamos então dar uma chegada lá, com o nosso adjetivo conhecido como voador. Eu queria meu Pegasus, mas vou usar, galera, para pegar meu Pegasus aqui. Por que não, né? Pegasus, ajuda o seu cavaleiro. Cadê, galera, meu Pegasus? Tem que botar Pegasus, será? Terra, dragão e os guerreiros, cavalo... Não tem como trazer o Pegasus, galera, que coisa chata. Cadê o Pegasus? Será que sem acento vai? Pegasus, assim, Pegasus, não. Não, galera, não foi também. Vai cavalo alado, né? Cavalo alado é isso aí. Cavalo... Cavalo não, cavalo alado. Cavalo é o peixe. Cavalo não sai? Cavalo não sai? Ah, porque, galera, eu estou botando adjetivo. Que vacilo no Big Game, esse maluco. No Big Game, esse é o drogado. No Big Game, esse é o usuário de cocaína e escutador de funk. Cavalo, cavalo. Cavalo alado. Galera, aí sim, né? Aí sim, até que enfim, né? Pensei com a cabeça. Pode ser marrom, pode ser marrom, pode ser clássico. Um cavalo marronzinho aqui. Vamos subir, então, nele e chegar ali. Olha só, Wane, estou chegando no meu cavalo aqui. Ou não. Deixa eu passar aqui por cima. Eu acho que aqui por cima dá, hein? Eu aporto por aqui. Vamos lá, cavalinho. Vamos entrar aqui, beleza. Olá, Wane, como é que vai você? Você deve ser o Maxwell. Eu acabei de falar contigo lá atrás, do Batman. Eu sei quem é você. De que eu tenho ouvido falar. Você poderia me ajudar em algo? Ah, galera, eu não sei. Detalhe secreto do Batman aqui, né? Verdade. Eu suspeito que um dos meus convidados seja um capanga. Mas para aquele trabalho, eu não tenho certeza. Eu acho que é para o Hazalgo, hein? Porque o nome da missão era essa. Então, eu estou suspeitando. Em primeiro lugar, você está um pouco mal vestido. Eu sabia, galera. Eu sabia que estava mal vestido. Eu sabia disso. Você pode usar o seu caderno para criar alguma coisa bem chique para vestir. Eu estou vestindo um cavalo aqui, bonito. Está vendo isso, não? Não é satisfatório para você, né? Não é satisfatório para você. Deixa eu pegar, então, galera, um terno aqui. Um terno laranja. Por que não, né? Por que um terno laranja não? É bonito. Estilo Naruto? Não muito, galera, não muito. Mas ficou ok. Esplêndido. Que elegância. Obrigado, Batman. Você também é bastante elegante. Eu até ficaria com você, mas eu sou heterossexual. Preciso que você se misture aos convidados e tente encontrar o capanga. Vamos? Vamos! Vamos encontrar aqui e misturar os convidados. Agora ele está contente? Muito embora pareça estar ainda irritado. Vamos, então, descer por aqui. Cadê os convidados? Olha, galera, a cama do Batman. Será que ela é sugestiva de alguma coisa, né? Com essa decoração? Não sei, né? Não sei, Bruce Wayne. Não sei quem é você, né? Usando uma cama como essa. Mas tudo bem, né? Deixa eu subir aqui, então. Não dá para subir aqui com o meu cavalo, porque aqui tem uma escadinha, né? Ou dá para subir, sim. Dá para subir, galera. Dá para subir, sim. Vamos descer por aqui, então. Fazer a volta e entrar na festa. Cheguei na festa, galera. Cadê o capanga? Cadê o capanga? Deixa eu ver aqui. Esse é o garoto que o chefe está falando. Senhor Eden, encontrei o capanga. Ih, rapaz. Rápido, Max. Como é que é? Ih, não vi. Não vi, galera. Cadê o capanga? Cadê o capanga? Ih, essa aqui, galera. A mulher. A mulher. Não, Batman, não. Galera, não para atacar o Batman. Vamos atacar a mulher aqui. A mulher. Ela pegou a mulher. Ah, não. O Batman. Ok, ok. Estão lá fora comigo. Cadê eles? Cadê eles, galera? Estão aqui agora. Eles entraram, meu Deus do céu. Eles nos descobriram. Não tem sentido se esconder. Eu não fiz nada até agora. Era nesse vídeo quase. Só vesti o Smoking e peguei um cavalo alado. O Topogang é criar alguns assassinos para mantê-los distantes enquanto procuro pela mansão. Ok, deixa comigo. Eu acho que vou ter que lidar com esses assassinos, galera. Creio que sim, né? Vamos então. Peraí, vamos matar meu cavalo. Deixa eu pegar aqui, galera, a minha besta. Minha arma mais bonita, né? Estelio Daryl. Cadê a arma do Daryl? Beleza, galera. Vamos pegar minha besta aqui. E vamos meter neles. Toma na cara. Toma na cara, besta. Minha besta está verde, né? Mataram meu cavalinho aqui, galera. Mataram meu cavalinho, hein? Mataram meu cavalinho. Ui, ui. Me mata não, palhaço. Me mata não. Sai daqui, palhaço. Sai daqui. Não quero matar o Batman, né? Não quero matar o Batman. Matamos ele aqui. Matamos o último assassino. E eu queria agora... Esse Smoke não está muito chique, não. Galera, está meio esquisito esse Smoke. Está meio rasgado. Que coisa esquisita. Não está aqui. Precisamos de mais tempo. Mais assassinos. Ih, rapaz. Não, acabei de matar vários. Estou cansado. Estou cansado. Apareceu lá, galera. Mais quatro. E dois. Um versão gigante e outro versão maior. Ih, está batendo fogo, galera. Aqui. Vou fazer uma retirada estratégica. Espera aí. Deixa eu pegar uma armadura aqui para mim. Para eu ficar mais seguro, né? Armadura. Beleza. Medieval para decrescismo. Beleza. Vamos vestir a armadura, então. E vamos para a guerra, galera. Vamos para a guerra aqui. Vamos para a guerra. Sai, sai. Morre todo mundo. Ih, caraco. Ih, galera. Vamos morrer. Me mataram. Continuar, né? Continuar, claro. Vamos usar aqui para eu continuar. Vamos lá. Ih, espera aí, meu Deus. Já vem, galera, me atacando aqui, né? Deixa eu pegar outra arma, então. Vai ser agora. Ok. Uma metralhadora. Não, vamos pegar uma pistola. Acho que metralhadora não sai. Acho que metralhadora não deve sair, não. Pistola aqui. Toma essa aqui para você. Toma na tua cara, mulher. Morre logo, caceta. Ui, galera. Que difícil matar elas. Tem que correr, né? Correr e matar. Tem mais umas ali. Não acaba mais, galera. Essa poiqueira. Morre, desgraçado. Morre, ô vampiro. Tu não, Batman. Tu não. Desculpa aí os tiros na sua cara. Foi sem querer querendo, hein? Estamos ficando sem tempo. Precisamos torná-los maiores e mais fortes. O quê? As cuecas do Batman? Você vai lá no quarto dele. Eu estou tentando. Ah, não, galera. Aí não. Olha o tamanho do bicho. Caraco. Jesus, toma conta. E agora, hein? E agora, Batman? O que a gente faz aqui? O que a gente faz, Batman? É para eu subir lá e atacar esses malandros, hein? Tá bom, galera. Vamos jogar uma bomba ali neles, né? Vamos jogar uma bomba aqui. Ó, tem uma arma aqui. Que legal. Deixa eu pegar essa arma. Beleza. Posso dar uma snipada aqui no sujeito? Não acerta, galera, daqui. Batman sozinho? Não, Batman. Sozinho. Caraco, Batman, seu maldito. Não sobe aí, não, meu Landry. Deixa eu vir aqui. Colocar adjetivo. Voadora. Acho melhor eu colocar uma bomba, galera. Ali resolver a situação, né? Vamos colocar uma bomba aqui. Bomba. Para dançar eles aqui. É bomba. Bomba. Arma, claro, né? Claro que vai ser arma. Vou colocar aqui. Explode a bomba. Explode, coração. Tenho que interagir, né? Para ela explodir, eu acho. O Batman está correndo. O Batman não corre, não. Também não. Eles querem só me atacar, né, galera? Está triste a situação aqui. Morre todo mundo aí nessa minha arma verde. Toma essa aí. Toma todo mundo aqui na cara. E o Batman está ali, galera. Só olhando, hein? Ele está encorchado por todo mundo. Está sendo atacado ali. Mas, ainda assim, está de boa. Deixa eu pegar mais uma arma que ela acabou. Vamos acabar agora no Stilling. Stilling, né? Que é uma arma de destruição em massa. Stilling matador aqui. Vamos lá, então. Pega o Stilling aí, Maxwell. Toma na cara. Toma na cara. Stillingada. Stillingada aqui. Porque eu sou estiloso. Olha só, galera. Matando de Stilling. E matando de Stilling aqui todo mundo. Tu também, palhaço. Vai morrer de Stilling. Vai morrer na pedrinha. Toma na tua cara. Malandro. Acabou, galera. Mas, agora, meu Stilling. Que Stilling é de vagabundo, né? Comprei na China esse Stilling. Comprei na China. Comprei na 25 de Março. Cadê? Cara, outra coisa agora. Vamos dar, então, um... Como é o nome daquilo que você sopra e sai uma flechinha? Zarabatana, eu acho, né? Zarabatana. Será que sai assim? É isso mesmo, galera. Zarabatana. Perfeito. Perfeito. Deixa eu botar aqui. Vamos atacar na Zarabatanada. Toma aqui. Beleza, beleza. Eu tô atirando a Zarabatana como se fosse uma arma normal, né? Mas, tudo bem. Não importa muito isso. Matamos aqui o gigante. O assassino tamanho família. Estilo Sessão da Tarde, né? Tamanho família, essa frase. Ele nos atacou que a Starwight... Não. Ele nos falou que a Starwight estaria aqui. No entanto, nós não perguntamos nada. Ok. Você olhou atrás da estante? Claro que sim. Parece que seu novo amigo me superou, detetive. Mas, algum dia, você verá que Gotham precisa de equilíbrio. De uma nova justiça. Equilibre os velhos costumes. A única justiça que eu quero ver é você preso em uma cela no Arkham. Oh, oh, oh. Que pena. Desperdiçamos bastante tempo. Doppelganger, deixa algo para se lembrarem de dois. Ih, rapaz. Que beleza, galera. Um assassino ninja com asas de dinossauro. Sei lá. De dinossauro não, porque dinossauro não tem asas. Mas, uma coisa bem esquisita. Olha a Zarabatanada nele aqui. Vamos atacar esse malandro aí, galera. Muito louco. Ele morre assim, não? E aí, malandro? Não morre não, galera. Deixa eu chegar mais perto dele. Vem cá, malandro. Não morre não aí, o palhaço. Batman, vai lá. Assume essa. Assume essa aí, Batman. Não vai assumir, Batman? Eu já fiz tudo, Batman. Já fiz tudo. O que você quer mais? Você está muito pouco operativo, Batman. Você tem que cooperar mais aqui com a situação. Deixa eu pegar uma arma, uma bomba, galera. Vou colocar uma bomba aqui de novo. Mas, eu já usei bomba, né? Posso usar de novo? Posso usar arma? Não posso. Posso usar comida. Mas, não é o que eu quero. Pode ser, então, uma dinamite. Dinamite, tanto faz, né? Pode ser dinamite aqui. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui, galera. Pertinho dele. E interagir. Vamos interagir aqui. Oi. Beleza. Corre, Batman. Corre, Batman. Vai explodir tudo. Vai explodir tudo, Batman. Corre, malandro. Beleza. Está aqui. Está de boa. Se acontecer alguma coisa na sua casa, eu suponho que você tenha seguro, né? Na sua casa aqui. Na sua residência. Boa, galera. Explodimos o malandro. Pelo jeito, né? Ele sumiu. Porque eles esperariam encontrar um Starite aqui. Porque o Alfred escondeu a Starite. Olha só, galera. Talvez eles estivessem procurando por essa aqui, senhor. Onde encontrou isso? Careca. Enquanto o Hazel Goode, se suas compras, suas compras é ótimo, né? E seus comparsas procuravam pela casa, notei algo brilhando no poço. E era uma joia. Não, era a Starite. Achei que seria melhor manter o segredo no momento. Bem pensado, Alfred. Não é à toa que você é o grande confidente do Batman. Não sei o motivo deles precisarem de tantas Starites. Mas tenho certeza de que eles devem estar construindo algo. Ih, rapaz. É uma máquina mutante de destruição de mundos. Nós usamos as Starites para alimentar o globo de Lily. Talvez eles queiram ir a algum lugar. É uma pergunta. Talvez eles queiram ir a algum lugar? Preciso voltar. A Batcave. As peças desse quebra-cabeça ainda não estão se encaixando. Ok. Maxwell, fique à vontade para permanecer aqui. E continuar me ajudando com esses acontecimentos esquisitos. Se desejar. Entretanto, se sentir que precisam demais de você em outro lugar. Por favor, siga seu caminho. Tá bom, Alfred. Tá bom. Obrigado pela sua dica. Obrigado por ter escondido a Starite. Obrigado por ser tão sensual. Não, galera. Não é sensual não. Mas pegamos a Starite aqui. Infelizmente, estamos felizes e contentes agora. Mais uma para a nossa coleção. E acabamos essa missãozinha. Mas para finalizar o vídeo. Eu vou ajudar essa mulherzinha que está aqui. Olá, querida. Você é simpática. Eu vou ajudar você. Preciso de uma parte do corpo para terminar minha infusão. De uma parte do corpo? Como assim, querida? Que infusão é essa? Que infusão é essa? Você é canibal, querida? O que é isso? Uma luta, galera. Tem uma luta ali. Mas eu vou ignorar a luta. Eu vou ignorar a luta. Mesmo que seja de um gigante verde muito louco. Vou ignorar isso por enquanto. Porque, né, galera. É a mansão do Batman. Vai ser normal aqui. Vai ser normal. Pessoas bêbadas, né? Pessoas bêbadas fazem loucuras. Deixa eu colocar aqui, então, para ela. Uma parte do corpo. Vai o... Isso não pode. Isso não pode. Orelha. Pode ser orelha. Pode ser orelha, então. Vai uma orelhinha aí. Serve isso aqui, querida? Serve, né? E o que você vai fazer com isso agora? Só isso, né? Colocou uma orelha dentro de uma tigela. Fez uma infusão. Cozinhou a orelha. E é tudo o que você vai fazer por hoje, né? Tá bom, querida. Tá bom. Aqui está a lavanderia do Batman, né? Que tem aqui o uniforme dele também, por sinal. O Batman realmente é um cara que faz questão de esconder bem a sua identidade. Então é isso, galera. Muito obrigado. Deixa eu matar esse cara aqui, né? Deixa eu matar esse... Oh, Malandro. Deixa o cara aí. Eu sou o super-herói agora. Vou salvar você, querido. Vou salvar você com o meu poderoso... Meu poderoso... Galera, não sei. Meu poderoso urso de pelúcia. Urso de pelúcia. Vou usar aqui minha arma destruidora. Vou tacar em você estilo Mônica. Deixa eu arremessar. Olha aí, Malandro. Ih, rapaz, galera. O cara é forte, hein? Meu urso de pelúcia não deu muito certo, não. Mas acabamos com o assalto, galera. Tá vendo que funcionou? Urso de pelúcia, galera. No assalto, ele salva todo mundo. É fato, é de fato, galera. Podem ir quando vocês saírem de casa. Saiam munidos de urso de pelúcia. Que vocês estarão seguros. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem ou compartilhem. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. Sai da minha frente, cara. Isso tem vários inscritos. Inscreva-se aqui embaixo. Pra receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer aqui. No canal do Big Gamer. É isso. Um abraço. Fui. Vamos fugir daqui, galera. Vamos fugir daqui que tá difícil, hein? Vamos fugir daqui que tá complicado.